De repente, num trocar de tela, vem a do lindinho. E aí tem aí, ó, o game tá pronto, cara. Como que eu meti essa? Não é? Porra. Mas, ó lá, vamos pra miragem, cara. Eu tô tentando ilustrar, eu tô tentando ilustrar o que aconteceu, velho. Porra, você tá lá na final do nato e tu joga um cara na piscina que não sabe nadar? É mais ou menos isso que tá acontecendo aqui, cara. E começou, porra, de repente tem que entrar até os bombeiros pra auxiliar a pessoa que tá ali nadando, velho. É lastro, velho. Baiano e Coringa. Agora, ó, o time do Baiano, vem de Baiano, BTL joga. Caioca e Pala Nobre, precisando de mais um mapa pra se sagrar-se campeões. E o time do Coringa, em busca de vingança, vem de City, Cityzera, Lasers, Turzin, Coringa e Boutalha. Tá lá, paulados, né? Duas kills da Paulinha Nobre, duas kills para, acho que foi o BT, né? E uma kill do Baiano, algo assim. Enquete aberta. Quem você acha que vai vencer este segundo mapa? Enquete aberta em Twitch Rivals, underline PT. Né? Aproveita e digita lá a hashtag Intel. Pra você aí poder participar, às vezes ganhar, né? Um prêmio surpresa lá da Intel. Tem que ser maior de 18 anos e residente do Brasil. Residente do Brasil. Tá lá, Coringa, 1x0 agora, né? Na verdade, 1x0 pro time do Baiano em mapas e 1x0 pro time do Baiano neste segundo mapa, né? O placar tava meio estranho ali, mas agora acertou. Não é aqui não esse hashtag Intel, cara. Quer dizer, é aqui dependendo de onde você tá, né? Mas BT, olha o laser, fazendo 3x3, o time do Coringa forçou a K no Boltalha, deram a K no Homem. Ele já matou dois. O Baiano tá com a sua P90 envenenada. E ele, cara, deu HS, cara. Ele tá de P90, ele puxou a USP. E ele, cara, olha lá. Olha lá, tá vendo? Praticamente se afogando na piscina, né? Praticamente, velho. Enquanto você tem lá o cara, o Fernando Scherers, né? Nadando na raia 2, velho. Ele joga. E eu na 6, né? Cara, o Boltalha faz a kill. Eu sou um excelente nadador, viu, cara? Eu, durante muito tempo da minha vida aí, eu pratiquei uma natação de qualidade, viu? Você, ah, mas pô, é óbvio que a baleia sabe nadar. Cara, não mete esse não. Mas eu falo pra você, mano. Eu sou um excelente nadador, viu? Faz um tempo que eu não nado? Faz. Mas eu tenho ali, cara, eu garanto que numa disputa eu ganho aí de 99,9% do chat, cara. Porque deve ter algum nadador. Entre todos aqui, deve ter até um medalhista olímpico de natação aqui no chat por amostragem, né? Tem algum medalhista olímpico de natação? Campeão sul-americano, mas a grande maioria eu tenho certeza que eu ganho na natação. Que é outra? A Paula conseguiu uma kill. Ele joga. Conseguiu também outra kill. É 4x3, né? Já vem uma killzinha pro Boltalha. Tá de AK. É round, meia compra do time do Baiano. Você vê que o Caioques, por exemplo, fez eco. O Baiano também fez eco. Já o BT não fez, né? A Paula também não tinha feito. E ele joga também não. 3x3. O Turzinho tá com 31 de HP. Essa scout do BT, ela é preocupante. Ela é preocupante aí, né? Eu sou campeão brasileiro de judô. Eu também. Olha aí, ó. Glazers, que isso, hein? Que isso. É só o Caioques vai ter que guardar, né? Já chegou, não guardou-se com a guardada. Coringa, que vence o segundo round 2. Time do Baiano. Excelente. 1, né? Chegou a informação da produção, 63% dos votos aí de torcida, né? 63% da torcida acredita no time do Coringa, né? Então, tá lá, velho. 63% acredita. Cara, vamos ver. Vamos ver. Provavelmente, acredito que vai ter terceiro mapa. Vai ter terceiro mapa, acredito, né? Vamos ver, velho. Cara, vai ser... Hum, quer... Mano, você vê o spray do Boltz, velho? Até pela parede a mira dele continua seguindo o cara, cara. Nossa Senhora, é vaque, né? Você vê, mano? Porra! 3x1, mano. Não é? Nossa Senhora, se o Boltz não fosse brasileiro, nesse momento ele tava ferrado, cara. Não tava? Nossa, velho. Ainda a sorte do Boltz é que ele é brasileiro, velho. Senão aí, nossa... Nós já ia tá apavorando ele, né? Não, porra. Tá ali, ó. Olha lá, ó o baiano, ó. É, velho. Tá aí. Na raia 3, né, velho? Na raia 3. Porra, final, final do street skate, né? Final do street skate. Na raia 1, fadinha, né, porra? 12 anos, campeã mundial de skate ali, multibilionária, né? Na raia 2, você tem lá, porra... Arthurzinho. Que porra, nunca andou de patins, velho. Skate nunca nem viu. E tá lá, velho. Deram pra ele ali uma papete do Seninha com roda e falaram boa sorte, velho. É difícil, velho. É difícil. Vamos ver. Ó, Cidzera. Cidzera. Ó, não, Cid. Isso, a Caia é melhor, a Caia é melhor. A Caia é melhor, velho. Tá lá, o Cid, num bom momento, né? 2 barra 3, mas tá, cara. É aquele momento. Eu acho que, assim, vamos ouvir a comunicação do time do baiano? Porque aí dá uma dinâmica legal. Porque é aquele negócio. Eu não acho nem que o time do baiano tá sofrendo porque o Honda saiu. Eu acho que, às vezes, o baiano pode estar um pouquinho frio e, às vezes, ir num outro ritmo, né? Do ritmo do CBLOL. E, às vezes, vai demorar um pouquinho pro time dar aquela entrosada, tá ligado? Então, a gente, às vezes, pode pegar esse comecinho da... Ó lá. Nossa, pegou em mim, essa porra? Ah, é muito mal na liga, o Boltz. Só o Boltz na liga, mata ele, gente. Só o Boltz. Porra, cara. É um filme de terror que você fala. Cara, a gente tá aqui. A gente tá aqui no colégio e só tem o Freddy Krueger no corredor. Pega ele lá. Porra, cara. Não é? Porra, tá todo mundo num colégio. Tá aí, porra. Cara, olha, tá o Freddy Krueger ali no corredor, velho. O que vocês acham de reunir lá e pegar ele, né? Ele tá sozinho. Aproveita que ele tá sozinho. Tá lá, velho. Nossa, que isso? Olha o Coringa. Atirou parado. Mano, ele atirou varado. Ele varou. É, ele joga. Ó. Voltalha. Voltalha. Voltalha, cara. Tá lá. É só o Boltz, velho. É só o Boltz. Aí entrou caverna. Tá aí. Agora é só o Baiano com a sua P90. Com a sua P90 envenenada. Envenenada. Ó lá. Ó. Ó. Nossa, ele faz... No detalhe. No detalhe. Nossa. Cara, lembra quando o Lindinho, ele puxava o meta da... Da... Da Bison. Da Bison com o Eagle. Pra ele atirar nos caras de perto de Bison e de Lance de Eagle. Tá lá, cara. Né? E aí você tem... Você tem mais ou menos esse meta, cara. A Pathy faria, velho. A Pathy faria. Seis para o time do Coringa, um para o time do Baiano, velho. Olha. Toma. Calma que não é bagunça. Eu tô falando. Ó, ó, ó. Olha, o Baiano merece um time melhor. Quem parou o Boltalha, hein? Quem? Plot twist, cara. Quem parou o Boltalha? A P90 envenenada do Baiano, cara. Né? Então, aqui. Esse round. Esse round, o time do Baiano agora tem obrigação. Porque tá num 4x3. Tem arma na Paula Nobre. Mas ela tá com pouca vida. Podia passar essa arma pro BT. O Caioca está com arma BE do time do Coringa. Quatro jogadores x3. Lá vem... Olha o turzinho bem posicionado. Baiano só trazendo aí um pouco da noção. Mostra... Tá? Agora vem o Coringa. Atirou certinho o Coringa. Ó, ó, ó. Cidzeira. Pega a Molotov, ó. Molotov, ó lá. Olê. Calma. E aí, ó. Mas ele ganhou. Ele é clantizeiro, cara. Hoje tem clant de Cidzeidoso. Tá aí. 7x1 pro time do Coringa. Né? Que noção, hein, velho? Presente. Respeita o Cid, cara. Respeita o Cid, velho. Tá aí. Jogo agora, né? O segundo mapa. Quem chegou agora? Quem chegou agora aí? Já acabou o... Já acabou o jogo do Flamengo? Porque o do Corinthians não teve, né? 3x1, né? O do Corinthians não teve. Teve o jogo do Flamengo, né? Então quem vê aí do jogo do Flamengo aí, tamo junto, velho. Tamo junto. Perdemos, né, velho? Cara, essa é uma fase do Corinthians aí vai passar, velho. Daqui a pouco as coisas vão voltar mais ao normal. E aí eu vou poder aí uns jogos do Corinthians no estádio pra levar aquela energia gostosa e aquela boa sorte pro timão. Então, né, todos os torcedores aí corintianos podem ficar tranquilos aí que daqui, né, esperar aí já essas coisas aí vai dar, né? Cara, a última vez que eu fui no estádio foi na Copa do Brasil, 2018, né? Vocês lembram disso? Que eu fui assistir aquela final de Corinthians e Cruzeiro, cara. Naquele dia não deu, né? Mas vocês viram o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Vocês viram o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Porque aquele dia eu roguei uma praga pro Cruzeiro. Falei, cara, vocês vão ser campeão hoje, mas também vocês vão ver. Vai custar caro. Então... Olha o Coringa no clutch. Hum, é um x2. Baiano, ó, ó, muito utilitário, ó. Ele tá até pensando o que ele faz com as utilitárias. Coringa, Baiano. Tá lá, cara. Fala dele, velho. Hoje tem clutch do Baiano. Tá aí, ó, 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 ó. Excelente. Tá aí, ó, ó, tá aí, cara. Porra, eu falei que ele tava aquecendo, cara. Eu falei que ele tava aquecendo. Inclusive, merece um time melhor, né? Inclusive, merece um time melhor, velho. Neste momento, ele tá ali, cara. Né? Neste momento, ele tá ali. Sete a dois. Um placar. Cara, um placar ainda muito buscável, né? Coringa. Então, é isso que não pode rolar com o time do Baiano, tá ligado? O BT agora, o BT agora falando, mano, a gente tá falando sério 100% do tempo, né? Mas tem hora que a gente fala sério e tem hora que a gente fala mais sério ainda. O BT, ele tem que pôr a mão na consciência e entender que ele foi escolhido na mesma rodada que o Boltz foi, não é? Então, ele não pode começar o mapa, o round, já tomando um pique do Coringa, com todo respeito. Ele tem que botar ali, ele tem que impor o ritmo de jogo do BT. É necessário o BT nessa grande final. Assim como a Paula Nobre, que tem uma mira muito boa, né? O L joga, ele tem muita noção. O Kayox, ontem e hoje, principalmente aí no primeiro mapa, mostrou um legal, né? Ó, iiii... Iiii... Olha o Freddy Krueger. Ó, pedindo pra... Ó, 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 ó... Nossa, olha o Freddy Krueger. Toma, toma, cara. Olha, 21 barra 3. É duro, cara. Sabe, é que eu não tô participando, eu não tô participando dos bastidores ali, né? Mas sabe um bagulho que deve ter sido muito divertido? É tipo, porra, já pensou? Primeiro mapa, o Honda vai completar. Aí os caras do time do Coringa falando, puta, que injustiça isso daí, né? Já pensou? Tipo, o Boltz escrevendo, nossa, vocês estão de sacanagem, cara. Que injustiça, né? Deve tá rolando uns negócios assim, né? Deve tá rolando uns negócios assim, né? Deve tá rolando, mano. Olha... Ó, lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. E lá foi ele. Coringa ainda matou de AW. Tá lá, 9x2. Um segundo mapa, um pouco... Um ritmo um pouco acelerado aqui, né? Estamos chegando aí às quase 19 horas, né? Olha... Não, não é o lobo mau. O lobo mau, os porquinhos, ainda tinha... Pô, ainda tinha um porquinho ligeiro que tinha a casa de tijolo, né? Aqui, velho, não tem ninguém com essa casinha de tijolo, não, cara. Eu não tô vendo ninguém nem com casinha, velho. Isso é que se o Boltz é o lobo mau, esses porquinhos estão tudo presos no meio de um cercado, velho. Porque não tem pra onde os bichos fugirem, velho. Fala do BT, hein? Conseguiu uma kill boa. O L joga também. Dá pra voltar. A história do lobo mau é com os porquinhos? Ou eu tô viajando? Ou a do lobo mau é da Chapeuzinho Vermelho? Ou as duas tem lobo mau? É a mesma história? É o mesmo lobo? Eu nunca parei pra pensar. O mesmo lobo que tocava os terror nos porquinhos é o que comeu a vozinha da Chapeuzinho Vermelho? Cara, que lobo, cara. Que lobo, porra, velho. Nossa, que lobo canalha, né? E aí é só o Lasers. Ó, só o Lasers. Olha aí, ó. Ó, ó. Hum. Essa flashzinha que você vê nos campeonatos, parece que é só tabelar ela ali na parede que ela vai automaticamente ali pela janela, né? Será que tem uma comunicação? A gente já viu a comunicação do time do Baiano. Será que a gente tem a comunicação do time do Coringa? Que deve estar uma vibe gostosa, velho. Se bobear, né? Já deve estar um clima ali, um clima ali de festa. Será que no TS do time do Coringa já acabou? Será? Vamos ver, né? Vamos ver. Daqui a pouquinho aí a gente... Tá. Achei. Eu não sei. Eu não sei. Posso? 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 É... Caixa fogo, acho. Posso ganhar. Nossa. Fala usado, fala usado. Você? Tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem. Ai, ai, é. Tá bem, tá bem. Ai, costa, costa, costa. Costa, ó. Costa. Comendo costa, ó. Tá no teto, ó. É muito forte, né? Ó lá. Já é 3K pra ele. Ele tá de P90, o estado do princípio. Ah, corre. É o Baiano de P90, cara. Ó, é o Baiano de P90, o Bolt se reposicionou, ó. Cara, vocês veram na tela do Boltz que o Baiano não tinha a menor chance, cara. Nossa, cara. Você fala, velho. Por que aquilo? Às vezes, o Boltz, ele fica lá meio que perdidão. Mas não, cara. Ele pegou um pixel. Mano, o cara não tem a menor chance, cara. 10 a 3, velho. 10 a 3. Olha. Não, porque tem o lobo mau que ele dá as vaciladas, né? Eu não sou fiscal de lobo mau, mas eu acredito que o pouco que eu vejo de Animal Chains, de Discovery Kids lá, que tem os negócios dos bichos, da vida animal, tem uns lobos, tem uns bichos lá, uns predadores que dão as vaciladas. Um x2, olha o time do Baiano aí, ó. Ele joga e caiox. O Coringa é clantizeiro. O Coringa vem pra mais uma situação aí, ó. Esse mapa, ele tá num 8 barra 8, ele tá lá de AW, sem colete, forçou. Tá ali. Sabe, quem gosta de assistir esses negócios que mostra a pantera negra caçando o coelho e aí o coelho consegue fugir? Parece que o coelho ia morrer, mas ele sai feliz, né? Tem vários clipes, né, de animal que vai caçar e aí a presa consegue escapar, né? Porque os animais grandes dão as vaciladas. Mas aqui não tá me parecendo que vai ter muita vacilada, não. 10x4 tem jogo, hein? 10x4 tem jogo. 10x4 tem jogo, mano. Tá aí, ó. Coverzinho. Tá aí. Você vê que, cara, quando tem momentos de muito equilíbrio o jogo. O jogo, ele começa a pegar uma forma ali a partir do momento que você vê que rola ali um, né? Umas situações... Umas situações ali onde os jogadores dos ambos os lados tem ali um, né? Olha o BT. Seed Zera. Cara, é duro, mano. O Cid, o Cid, ele pune muito, né? Uma palavra que eu acho que encaixa bem, velho. Se você vacilar, o Cid, ele te pune, né? Quem já foi punido pelo Cid, né? Ó a Paula Nobre. Então, o Cid, cara, ele chega punindo, cara. Se você vacilar... E o BT, ele ainda acertou o tiro, né? Agora, ó, o Coringa. Ele... Nossa, o Bolt está 29 barra 6, né? Coringa. Tá vendo? Ó, atirou, começou a pegar a mecânica aí do tiro parado. E aí vem. Ó, smokezinha na janela. Mais smokezinha da ligação. A dupla da Laude ali, ó, o Turzinho, o Coringa, é uma dupla com bastante afinidade. Tem ali, ó, um XP. Tem aí, ó, 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 ó. Vem vindo, ó. Ó. Você vê que os dois estão ali, ó, no entrosamento. Só que aí vem o L joga e o Baiano. O L joga e o Baiano vem vindo. É 2x2. C4 vai ser implantado. O Coringa já cravou na janela. Esse round parece ser bom. Esse round você não sabe o que vai acontecer. Meu amigo! O Turzinho, ó, fala do Baiano. Eita! Nossa, olha aí, ó. Meu amigo, que beleza, hein? Tá vendo? Tem momentos que fica boa, né, velho? Essa partida aí poderia ser assim o tempo inteiro. Tem momentos que o jogo fica pegando fogo. Tá lá, 10x5. Olha que bonito, né? Cara, quem veio pra assistir a esses momentos aí, ó, tá aí, tá vendo? Um campeonato que tem de tudo, cara. Tem de tudo, né? Olha! E lá vem. Tá 1x0, né? 1x0 pro time do Baiano. Você vê lá em cima, em laranja, tem ali a radizinha, ela é um pouco minimalista, mas você vai ver que embaixo dos 5 tá acendido ali uma faixinha laranja, que quer dizer que eles ganharam um mapa. No lado do Coringa ainda não tem essa faixinha azul, né? Então, o time do Baiano precisa vencer mais um mapa pra ser campeão. O problema vai ser achar esse mapa pra vencer. E o time do Coringa, olha o Turzinho, o time do Coringa precisa vencer dois, né? Como que o time do Baiano ganhou do time do Coringa, Gal? Excelente pergunta, cara. Excelente pergunta. Olha o BT. Excelente pergunta, cara. Quem chegou agora, viu? Uma excelente pergunta. Ó, cara, se vacilar ainda existe um mundo, velho. A gente tá lastrando, a gente tá lastrando, mas de repente, cara, de repente, ó, os caras começam a acertar as correrias, né? Ó, eu vou falar um negócio que é uma experiência de vida isso. Normalmente, em Mix, quando você tem um cara que ele é muito, muito, muito bom, ou no profissional, tá ligado? Por exemplo, você tem o Simple jogando. Cara, normalmente, de TR, ele consegue ser uma espécie de Fred Kruger, né? Ele consegue ser um super vilão e tá pelo mapa inteiro matando todo mundo. Porque o CT não tem muito pra onde fugir, saca? Então, o cara, ele vai entrar no bombe e se todo mundo fugir de lá, ele planta a bomba e ganha o round, né? Quando o cara muito, muito bom tá de CT, quando o cara muito, muito bom tá de CT, você normalmente consegue ir pro outro bombe e fugir dele. Então, eu acredito que o time do Baiano pode ter uma pequena chance de trazer aí um jogo um pouquinho mais equilibrado agora com eles de TR, saca? Agora, vamos ver. É difícil, mas vamos ver, né? Rolou aí, ó, o BT morreu, a Paula Nobre morreu. Já tem AK na mão do Turzinho, o Boltz ainda tá vivo. É 4x3, eles vão girando pro bombe B, né? Vão girando, ó. E aí, o Turzinho, que era o homem que tava de AK, acabou caindo. Detalhe aí, ó, pro L. Joga, que tá de galhar e nem pegou AK, o Coringa tá de scout, é uma arma mais rápida, ó. Ele acerta o primeiro tiro, não acertou. Bombe B é do time do Baiano, C4 plantada. Se eles se posicionarem legalzinho, é difícil, velho, ó. Se eles forem se posicionando legalzinho... E o Baiano, né, brincadeiras à parte, da P90, ele tem um AK de qualidade, cara. Ele não tem um AK horrorosa, não, velho. Ó, 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 tá vendo? Porra. Nossa, o Boltalha matou o Lasers e matou, ele joga e matou, não. Calma, tá vendo, ó. De TR, você consegue se esconder, você tira a cara, ó lá, ó. Ó a casinha do Baiano, tá vendo? E é 10x7 eco do Coringa, cara. Existe esse mundo, existe esse mundo, velho. Existe esse mundo. Que os caras conseguem achar... Aí é o seguinte. Vai ser o time do Baiano tentando achar o bombe que o Boltz não tá. E o Boltz tentando achar o bombe que os caras vão, né? Então existe esse mundo, vamos ver. Mano, eu ainda tô de cara, do jeito que o Honda subiu nesse... Que ele bateu ali na van e subiu, cara. Nossa senhora, olha. Respeita a P90 do Baiano, cara. Nossa senhora, velho. Olha o BT. Cidado, né? Cidado pelo... Pelo city cidoso, cara. Que isso, mano. Se dizer a não... E o Baiano, cara? Eu falei que o Baiano tava aquecendo. Tem... Produção, tem a comunicação do time do Baiano? Porque o pessoal agora... Eles poderiam estar até um pouquinho tristes. Mas agora eu acredito que o time deles cresceu. E deu uma raipada, não deu? Olha o Baiano aí. Olha. Cara. Caralho. Mano, o Baiano matou de P90. O cara pulando, velho. Eu vi, velho. Foi lindo. Eu achei que tinha sido eu. Aí eu olhei. Caralho. E o problema é o Baiano agora? Fala... Ó. O problema é o Baiano? É atitude, hein? Tem que limpar o nome. Não pensa em plantar, não. Baianinho vai na frente. Dois, três e... Rasgou! Pera aí, deixa ele... Cadê o Baiano? Eita. Rasga, rasga. Tá cego, tá cego. Rasga. Ele tá pro bom. Ai, cagou em mim. Boa, Baiano. Tem L, tem L. O problema é o Baiano? Valeu, valeu, valeu. Vambora. O problema não é o Baiano, cara. O Baiano rasgou dois. Só que o Boltz já tava lá, né? É aquilo que eu falei. O Boltz, ele vai ficar, né, nesse rolê. Vamos escutar esse pause técnico? É tático? É tático? Vamos escutar esse pause tático aí do time do Baiano, pra gente ver o que eles vão aprontar. Nossa, vamos abusar um pouco da produção, né, ó. Paula e ele joga, smoke a A pra e B, tá? Eu vou ajudar. Baiano, eu quero uma K, velho. É melhor não, ô, BT. Vamos deixar pro próximo. Agora eu tô. Ô, ele joga, faz uma smokada comigo, Paula. Eu também tenho smoke? Não. Eu vou indo pra B já, então, esperando lá. Você quer diga, ô, BT? É, o ele joga, tá com 4 mil. Que isso? Eu não fiz a matemática. A Paula tem, a Paula tem. Eu tenho colete. Então dá K pra ela, ele joga. Não, mas eu tenho também colete. Ah, então fechou. Mas dá uma dica pro BT. Fala a tática de novo aí. Tá bom, tá bom. Cara, bota fé da gente. Não tem granada. Aí, smoke a... Baiano, vem cá, vem cá. A gente vai smoke a A e B. Paula e a... Caio, já vai pra B no walk. Cuidado com a WP, tá? Fica no cantinho sem aparecer. Mas eu só sei smoke, aí eu só taco pro céu. Eu não sei virar, não. Não, Baiano, eu vou te ensinar uma que é muito fácil. Tu vai aprender agora, tá ligado? Nossa, na cabecinha é a mais easy, mano. Tu sabe smoke a passagem lá, Caio? Ô, joga. Sei. Então pronto, fechou. Vamos. A gente vai fazer essas duas smokes. Eu vou entrar da B e Z. Aí o Ruf tá lá não, tá feito sem da cara, né? É, vai tudo pra B. Bora, Luan. Obrigada pelo 5. Já tiverem chegando a gente avisar. Tamo junto, viu? Obrigada. Não precisa mais esquentar a mão, velho. Já esquentou um pouco. Eu acho que é o Coringa que tá lá, né? Na B é o Coringa. Na B é o Coringa, é. Tá safe. É, Alpen. Mas, ó, vocês vão fazer as smokes e tal. Aí os caras vão dar cal que não vai ter. A gente espera um pouco, fica sem da cara. E aí, passando sei lá quantos segundos aí, nós... Então, mete o roxadão. Ô, a Paula... Tá aí, tá aí. A Paula ou o Caio não conseguem comprar uma bang pra pescar esse alpe na hora que for avançar B, não? Não sei, mas eu queria... Eu não acho o Coringa vai parar de calar. Eu queria deixar dinheiro pra próxima, pra... Porque, tipo assim, nosso esforçado não dá muito certo, velho. É melhor a gente ter pra próxima. Mas agora a gente já comprou, agora a gente já comprou outro. É, é. Vamos focar em plantar. É, não, mas o Caio já... Mas dá, mas dá, rapaziada. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Eles não vão achar que é B de novo, então vai ser. Então, ó, lá. Vamos ver, vamos ver, velho. Vem aqui, ficar de frente pra esse lugar. E mirar do lado desse prego à esquerda aqui, ó. Bem aqui, nessa região... O BT tá ensinando. O BT tá ensinando. O BT tá ensinando a smoke. O BT tá ensinando a smoke. Só escuta e imagina. Não tem nenhum prego aqui, mano. Tá vendo aqui, tá vendo aqui? Põe no baiano, produção. Põe no baiano, o Spectator no baiano. Nossa, se tiver escutando o cameraman... Nossa. Foi. A smoke do baiano acabou de ir, ó. Acabou de ir. Caiu, caiu bem. Caiu na cabecinha. Toma. Deu bom. Deu bom. Caiu ali, ó. Caiu, caiu em cima da cabecinha. A smoke da cabecinha é uma smoke tranquila, né, velho? São... Nossa, ó. Esse bombe tá perigoso. O Coringa vem. O baiano chega. Se dizera. Se dizera. Três kills para o homem. Na experiência. Pegando de lado. Não é à toa, né, velho? Não é à toa que ele leva aí, né? O nome aí do... Porra. De nada mais, nada menos que Coldzera. O Pelé do Counter Strike, do CSGO brasileiro. Ele tem grafite no mapa e tudo, né? Você vê. O Coldzera gosta de cobrir o Bombe B. O Se dizera também. Coincidência? Cara, tem que ser muito, cara. Tem que ser muito, né, atípico aí, cético, para achar que não é uma coincidência um negócio desse, cara. Né? Lá vem. Nossa, não deu bom o round. 12x8. O time do baiano vai tentando sobreviver aí na baiana. A base da fé, né? Vai tentando, porque é aquela situação. Olha, eu gosto do Coringa. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar falando, tá vendo? Eu avisei. Eu avisei. Mas, eu não entendo, eu não entendo o porquê, quando eu falo para você e quando eu falo para os outros, não compra utilitária. Não compra. Eu não sei porque as pessoas não acreditam em mim. Olha o Cid, né? Cara, eu estou falando... Mano, eu não sei o porquê, velho. Por quê? As pessoas não acreditam em mim, velho. É duro, velho. Cara, isso daí eu também já expliquei, né? 13x8. Nossa. Que isso? Aí, 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 aí. Que isso? Cid e Zera, meu amigo. O homem está gigantesco, cara. O Cid e Zera. Se tiver a comunicação do time do Coringa, porque eu quero ver, cara. Aqui acabou. O Cid, mano. O Cid, ele chegou. Meu amigo, eu quero ouvir. Ó, ó. Bolts. Mano, o Cid, ó. Ó, lá vem, lá vem Cidzera. Lá vem Cidzera. Eita. Ele joga. Era 1x4. Virou 1x1. Ele joga. Pode vir para um clutchzinho. 1v4. Não. Não. Coringa. Coringa. Olha. Meu amigo. 14 para o time do Coringa. 8 para o time do Baiano. Olha. É duro, velho. Eu, eu, eu tinha visto, né? Aproveitar esse aqui. Eu tinha visto. Porque eu vou perguntando e vocês vão respondendo. Aí falaram assim. Pô, Gal, o pessoal não acredita no que você fala porque você compra utilitária. Só que, cara. Sabe qual é o seu erro? É você achar que eu sou algum tipo de palhaço, cara. É achar que, você achar que eu sou algum tipo de meme. Saca, mano? Porque eu, você acredite ou não. Acredite ou não, cara. Você vai ter que respeitar a minha história, cara. Você tem que respeitar. Ó, 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 ó o se dizer aí. Eu sou um cara, velho, que eu tenho muita noção, velho. Muita noção de jogo, de Counter Strike, saca? Você, é que eu fico, né? Infelizmente, infelizmente, começou, né? Infelizmente, o que que eu posso dizer, né? 3x2 aqui. Mas, eu sou uma pessoa que eu treinei demais, velho. Eu competi demais. Então, quando eu comecei a fazer live, teve uma época que eu até falei, pô, eu vou ficar jogando em alto nível, né? Vou ficar jogando em alto nível. Mas, aí, eu falei, pô, eu já ganhei tudo que dava pra ganhar, tudo que tinha pra ganhar. Eu vou ficar, de novo, batendo em... Sabe, eu vou ficar sendo o todinhão? Não, cara. Aí, aí vai martelar domingo à noite, hein, cara? Não, eu vou jogar de... Ó lá, ó lá, ó, 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 ó. O baiano fez esse smoke, hein, Paula Nobre? O baiano fez esse smoke, cara. Eu tô... Cara, eu vou ficar pá. Hum... Aí. Lá vem. Aqui é pra conseguir chegar no nono round. Tem um vizinho, tem um vizinho, que é o vizinho de cima aqui, né? Ele vai meio que te testando. Ele tá fazendo as obras, e aí, ele quer fazer essas obras, e aí ele fica testando, tipo assim, será que tem um vizinho de baixo? E tem, tá ligado? Eu tô aqui. Porque, às vezes, dá, tipo, onze e meia da noite, meia-noite, ele começa a dar essas marteladinhas de leve. Ó lá, ele vai dando essas marteladinhas de leve. E aí, ele vai achando, pô, eu acho que o cara aqui de baixo não tá. De repente, ele começa a dar umas puta martelada, tá ligado? O cara não vai no maneirinho. E aí, eu vou ser obrigado a agir, cara. Eu vou ser obrigado a agir, cara. Eu vou ligar pra rota e falar que tá acontecendo aqui em cima de mim um crime. E aí, ele vai ver. Lá vem. Olha, ó, olha. 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 Hum, aqui ficou difícil, hein? O Boltalha tá vivo, cara. Olha lá. É só o BT agora. Totalmente fora de forma, cara. A bom... Ó. Ó. Vá lá. Vá lá. Não, defusar pra subir na tabela, isso não funciona mais desde o CS 1.2, cara. Ah, os caras estão achando o mapa, né? Ah, não passei o Cid, velho. Tá aí, ó. Ah, minha frente é desgraçado. Vamos para o terceiro mapa. Então, agora, um para o time do, né? Coringa, um para o time do Baiano. O último mapa será Overpass.